Fernando Miguel Kaufman, nascido em 2 de fevereiro de 1983, 37 anos em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Nessa partida contra o São Paulo, ele foi eleito craque do jogo, fez muitas defesas difíceis e garantiu a vitória por 1 a 0 contra o São Paulo. Não sofre gols a 630 minutos. Está no top 5 de goleiros com mais minutos sem sofrer gols na Série A. Vejam a tabela aí. Rogério Senna lidera com 988 minutos. É ou não é um grande goleiro? Fernando Miguel Kaufman. Fernando Miguel foi saudado por todo o time do Fortaleza. E o São Paulo, que no primeiro tempo foi muito mal, melhorou muito no segundo tempo, mas esbarrou na muralha do grande goleiro Fernando Miguel. O time do Fortaleza está a 5 vitórias seguidas e 6 jogos sem tomar gol. É motivo sim para comemorar muito. E a torcida do São Paulo, olha só, triste com essa derrota. Não é para menos. O São Paulo precisa reagir.